Desde o ano passado, o governo de Goiás está tentando implantar um modelo inédito no país para a educação pública. Trata-se de uma proposta de colocar organizações sociais para gerenciar escolas no Estado. O projeto é defendido pelo governador Marconi Perillo e também pela secretária de Educação Raquel Teixeira. De acordo com eles, um modelo de OSs melhoraria a qualidade da educação pública por meio de uma gestão mais eficiente em parceria com a iniciativa privada. No entanto, esse projeto não tem sido aceito por parcela significativa de professores e estudantes. Desde o final do ano passado, Goiás foi palco de uma série de manifestações contrárias à implantação das OSs. O próprio Ministério Público de Goiás tem se mostrado preocupado, apontando uma série de irregularidades nesse processo. Olá! Hoje o nosso tema são as OSs na educação no Estado de Goiás. E para falar sobre a implantação desse modelo, nós vamos conversar agora com o Anderson Máximo, que é procurador-chefe da Advocacia Setorial da SEDUCE, que é a Secretaria Estadual de Educação, Cultura e Esporte de Goiás. Olá Anderson, obrigada pela presença. Eu que agradeço. É uma alegria poder estar debatendo esse tema com todos vocês. Bom, e também vamos conversar com o Fernando Krebs, que é promotor de justiça do Ministério Público de Goiás. Olá Fernando, muito obrigada pela presença também. Nós estamos à disposição, o prazer é nosso. Bom Anderson, para começar, você podia explicar brevemente para a gente o que é esse projeto de OSs na educação e também como que está o processo de implantação? Bom, é um projeto de governo, né, fulcrado na opção governamental de fazer essa transferência de gestão para as organizações sociais. Nós temos hoje no Estado de Goiás 40 subsecretarias, né, 1.151 escolas. É a rede, né, uma rede que tem uma capilaridade em todo o Estado de Goiás. E nesse projeto, modelado então pela Superintendência Executiva de Educação, as 40 subsecretarias foram subdivididas em 16 regionais. Então, houve essa divisão das 16 regionais. E o projeto inicial, né, será o chamamento para a OS, a organização social, que fará a gestão das 23 escolas da cidade de Anápolis, né, incluindo algumas cidades ali de Pinópolis, daquela modelagem. Bom, o ideal, né, da secretária, né, ao trazer esse modelo em discussão, em debate, e desde o ano passado, como foi dito na chamada do programa, é, desde a declaração de constitucionalidade desse modelo, né, o Estado, então, optou por essa possibilidade, é fazer com que haja eficiência, né, haja eficiência, sem dúvida, para que a educação atinja o seu objetivo. Então, o modelo que está sendo trabalhado nesse novo edital, na nova modelagem do contrato, é qual? É assegurar, sem sombra de dúvidas, que o aluno tem uma aula de qualidade, né, numa escola que também dê a ele a qualidade, a tranquilidade de lá estar. Muitos questionamentos têm sido feitos, ah, mas por que isso não ocorre hoje? Existem, sim, grandes problemas na rede, né, que, problemas já herdados, não só de hoje, mas problemas, né, de dezenas de anos, que tem tentado, sim, avançar, mas é um modelo novo, né, a secretária vislumbrou várias modelagens, dentre elas a possibilidade, por exemplo, da PPP, o custo é alto, para celebrar um contrato de PPP é necessário você fazer a garantia do contrato, seria uma garantia milionária, até pelo momento que o país atravessa, seria um projeto praticamente inviável, e então, já tendo o processo de OS na saúde, o governador, então, optou por testar esse modelo. Existe um prazo, Anderson, para que esse novo edital comece a selecionar as OS para essas 23 escolas? A lei goiana 15.503, ela faz um... são dois momentos que a lei prevê. Primeiro, o momento da qualificação das organizações sociais. Como dito também, é um piloto brasileiro esse modelo que Goiás está formatando, Então, a organização social devidamente constituída com sua regularidade jurídica vai apresentar na Casa Civil o pedido de qualificação na área FIM, no caso, na área da educação. Esse processo é autuado e tramita, então, em alguns órgãos. A própria Secretaria de Educação, a Procuradoria Geral do Estado, e volta para a Casa Civil para editar, então, o decreto de qualificação da organização social. Para eu poder participar, então, do chamamento, que é, digamos, um modelo de seleção pública para aquela OS que vai ser selecionada, eu tenho que ter o pré-requisito da minha qualificação. E hoje já tem, mais ou menos, por volta de 20, 21 organizações sociais e mais ou menos esse tanto de processo em qualificação. E hoje nós estamos fazendo até, amadurecendo o processo, uma vistoria técnica, acompanhando realmente o lastro dessa organização social, o corpo que ela existe, né, de qualidade, para que evite alguns questionamentos que o próprio MP já anunciou. Bom, então, o edital está sendo trabalhado, acredito que essa semana já deve estar sendo concluído, né, e aí começa o percurso dentro da própria Secretaria e ele vai passar para alguns órgãos dentre eles. A Casa Civil, a Controladoria Geral, a Procuradoria e a CIPAD, e aí sim é feito o chamamento. Bom, promotor, o Anderson já citou algumas coisas. Quais são essas possíveis irregularidades desse processo? Como que o Ministério Público tem visto esse processo de implantação de OSs na educação de Goiás? Como uma temeridade, como uma completa irresponsabilidade. Querem sepultar a educação pública através de uma privatização disfarçada de repasse para organizações sociais. A revista Nova Escola, da insuspeita editora Abril, a mesma que edita a Vejo, denunciou, não lembro se nove ou dez OSs, né, que não tinham credibilidade alguma. Eram compostas por réus do Ministério Público, por crimes contra a administração pública, OSs ligadas ao contraventor que está preso, o Cardinhos Cachoeira, né, célebre no escândalo da Monte Carlo, enfim, uma vergonha tão grande que o próprio governo chegou à conclusão de que as OSs não eram qualificadas. Isso depois de ter recusado a nossa recomendação, o que tem sido uma prática corriqueira por parte do Estado. Diferentemente do município, que tem acatado as nossas recomendações com mais humildade, o Estado não tem tido a mesma. E o que nós teremos é algo semelhante ao que nós já detectamos hoje com as OSs da saúde. É repasse de dinheiro antes de funcionar, repasses milionários, redução do atendimento, é precarização das relações de trabalho, é acabar com os sindicatos de servidores públicos e acabar com as carreiras. E para a Universidade Federal é o fim do pessoal que faz licenciatura, esses cursos para virar professor. Você vai virar professor de uma OS, sabe lá de quem, né? Até porque OSs são coisas que não existem em Goiás nem no Brasil, na prática, elas não nasceram de baixo para cima, elas são criadas oportunisticamente para atender uma demanda, para abocanhar um pedaço do orçamento do Estado. Nós temos acompanhado os escândalos envolvendo o OS, sobretudo o Rio de Janeiro, vejo o Rio de Janeiro está quebrado, tem dinheiro para a Olimpíada, mas tinha dinheiro para a Copa do Mundo, tinha dinheiro para a Olimpíada, tinha tudo antes. E lá nós tivemos desvios de recursos das OSs na saúde. Não precisa ir longe, vamos pegar o exemplo aqui do escândalo do SAMU envolvendo UTIs. Quando aquilo que deveria ser público, é repassado para a iniciativa privada no Brasil, vira casa de polícia? Vide o que aconteceu com a Oi, ela pediu recuperação do judicial e deve apenas 65 bilhões de reais. Então não me veio com essa ladainha dizendo que a iniciativa privada é melhor que o poder público. Ela não é e jamais será, porque o público privado é ruim quando ele não é sério. E no Brasil, infelizmente, nenhum dos dois são. Então, só que no público você ainda tem mais situações de controle e de limite, coisa que na iniciativa privada isso é na prática impossível. Ninguém fiscaliza um hospital administrado pelo OS, nem mesmo o Estado. Bom, vou deixar o Anderson responder no próximo bloco. O nosso tempo finalizou e a gente continua falando a respeito do projeto de implantação de gestão por organizações sociais na educação de Goiás. Então sai daí, a gente volta rapidinho. Conexões de hoje está discutindo o projeto do Governo do Estado da implantação de OS na educação pública. Por isso, nós contamos com a presença do Anderson Máximo, que é Procurador-Geral da Advocacia Setorial da Seduce, e também com o Fernando Krebs, que é promotor de justiça do Ministério Público. Bom, Anderson, o Fernando trouxe algumas coisas, várias críticas em relação a esse modelo, principalmente em relação ao modelo que já é seguido pela saúde no Estado de Goiás há mais de cinco anos. Como que o Estado vê essas críticas, o que o Estado tem feito em relação a elas? E também gostaria que o senhor explicasse para a gente como equacionar uma organização privada que vai receber esse recurso do governo, vai melhorar a educação, mas também precisa se manter. Como é que isso equaciona? A ideia, primeiro, de que OS é empresa, ela é equivocada. A própria lei fala que a finalidade lucrativa deve ser inexistente, que qualquer excedente do repasso deve ser revertido na própria atividade finalística da organização social. Sem sombras de dúvidas, é um modelo pioneiro em relação à organização social na educação, na saúde. Nós já temos alguns exemplos negativos, como dito pelo novo colega, e também positivos, como em algumas organizações sociais no próprio Estado de São Paulo. O que é novo gera realmente algumas dúvidas, mas sem sombras de dúvidas, o mais importante é justamente esse debate que nós estamos participando nesse momento, e os órgãos de controle. A participação do Ministério Público, do Tribunal de Contas, acompanhando a execuibilidade, que é sem sombras de dúvidas. O projeto, quando a secretária Raquel tem idealizado, discutido amplamente com a sua equipe, é o quê? É trazer para o aluno uma educação ainda melhor. Esse é o objetivo. Então, os órgãos de controle têm que atuar de forma intensa. A parametrização, o balizamento do que é a organização social e suas relações, foi feito no próprio Supremo. A lei estadual tem avançado. Nós tivemos uma recente modificação agora em maio, na minha visão, muito oportuna. E, sem sombras de dúvidas, quando o Supremo relativizou a questão de concurso, a questão da contratação e que vão ser editados regulamentos para esse objeto, e a CGE acaba, a Controladoria Geral do Estado acaba de editar, então, a normativa para que as OSs devam, de qualquer forma, antes da celebração dos contratos, terem revistos os seus regulamentos por esse órgão de controle, seja de compras, de obras, de contratação de pessoal. Então, a ideia, até dentro dos princípios da administração pública, é que haja, sim, sem sombras de dúvidas, a moralidade. E mais que isso, volta a dizer, o atendimento público, que é ter uma educação de qualidade. Bom, mas eu não sei se o senhor conseguiu responder para mim. Acho que as pessoas todas têm uma certa dúvida. O recurso não vai aumentar para as OSs. Não vai, existe um recurso maior do Estado para que essas OSs consigam melhorar o ensino. Como que hoje um destinamento direto para essas escolas não tem conseguido melhorar a educação? Como que esse mesmo destinamento, indo para uma OS, vai conseguir melhorar os índices da educação em Goiás? Ontem, por exemplo, estávamos em uma reunião, e hoje, inclusive, no Ministério Público Federal, nós estávamos em uma reunião, nós temos 36 obras de construção no Estado de Goiás, de escolas que têm mais de 6 anos e as obras sequer estão concluídas. Então, é essa situação que, por exemplo, no meu caso, nós herdamos, precisamos resolver a situação, e cujo prejudicado é o aluno sem sombras de dúvidas. Então, a ideia é qual? Você ter maior agilidade na contratação da necessidade, então você tem uma pequena reforma, uma sala de aula que está com o vírus quebrado, uma sala de aula que não tem, de placa, precisa de uma reforma, então você dá essa estrutura. A contratação seletista, hoje, o Estado de Goiás tem o contrato temporário como alternativa de contratação, e hoje está se pagando a média de R$ 5,00 hora a aula. E o contrato de gestão já prevê que essa remuneração, ela deve ser hoje paga pelo piso salarial da categoria de professores. Então, como seletista, o professor terá o seu FGTS, todos os direitos seletistas assegurados, então não é mais essa condição precária. Nós temos regiões dentro das 16, que eu te falei, das sub-regionais que nós criamos, em que mais de 80% do quadro de professores são temporários nessa remuneração. Então, nós acreditamos que o professor será mais valorizado e terá uma remuneração mais condigna, com a sua importância, que sem sombra de dúvidas, o professor é uma figura muito importante nesse processo, que o processo verdadeiramente vai atingir o seu objetivo com o aluno, aprendendo e tendo um professor atingindo o objetivo. Bom, o repasso é feito, hoje o contrato vai prever que o valor máximo a ser trabalhado dentro das propostas será de R$ 351,00, que é o custo, a despesa que o Estado hoje faz o aporte, ainda tem os repassos federais, e sem sombra de dúvidas, nós acreditamos que dentro de todo esse arcabouço vai melhorar bastante em termos de qualidade da estrutura física, pessoal, qualidade para os alunos. Bom, Fernando, como é que você vê essa possibilidade de flexibilização? Acho que eu entendo um pouco também de não ter o processo burocrático das licitações que dificultam, não dificultam mais, que demoram em certa medida a conseguir chegar a algum benefício para a escola. Como é que o Ministério Público percebe isso, já que a licitação é um processo visto como para tentar moralizar os serviços públicos, o recurso público? A questão é a seguinte, a licitação só demora quando o gestor quer que demore, e ela só é ineficiente quando o gestor é ineficiente. A licitação é para garantir que todos possam concorrer, assim como o concurso público. O que vai ocorrer com a escola da UES? Nós vamos criar a escola do partido. Estão falando aí em escola de partido, isso é escola de partido. Vai ter escola do PSDB, do PT, do Raio que o parta, porque o professor vai ser contratado se ele for afinado para a escola, com a UES, que administra a escola. O Estado está dizendo que vai melhorar, mas vai melhorar como? O mesmo Estado que não paga sequer o piso nacional para os professores vai melhorar? O que eles vão fazer? Depois que destruíram a saúde e a educação, agora vão aportar recursos? Para fazer o que com esse recurso? O mesmo que fizeram com o Credec, prometeram tantos, construíram um, ele atendeu duas pessoas. Mas a UES do Credec tem mais de 2 milhões de reais aplicado financeiramente. Mas as pessoas... Não existe drogado no Brasil. As mães de família não têm os seus filhos ganhos aí pela droga, pela cocaína. Mas nós temos um Credec atendendo duas pessoas, uma UES maravilhosa, e temos uma UES com mais de 2 milhões de reais aplicado financeiramente. Então, Goiás é o Estado onde está sempre se inventando a roda. Inventaram a roda com o CINVI. Uma baita inconstitucionalidade, tomaram ferro sem tamanho no Supremo, histórico, uma derrota cachapante. E com as UES na educação, o que eles querem fazer? O mesmo que fizeram na saúde. Pegar e julgar tudo para o UES. A lei foi declarada constitucional pelo Supremo, mas o Supremo não fez o... Não limitou quantas instituições poderiam passar para as escolas, para as UES. E é isso que nós queremos questionar, inclusive, chegar ao Supremo. Porque nós entendemos que da forma como as UES são aplicadas em Goiás, passando tudo para a UES, vamos acabar com o Estado. Vai ser chamado, ao invés de Estado de Goiás, UES de Goiás. Talvez, se fosse mais interessante, adotar-se uma UES no Palácio das Esmeraldas. Quem sabe aí nós teríamos um Estado mais efetivo, já que eles defendem tanto isso. Bom, o nosso tempo chegou novamente ao fim. E a gente vai para um outro intervalo. E no próximo bloco a gente finaliza o debate de hoje sobre a implantação das UES na educação de Goiás. Estamos agora com o último bloco do Conexões, que trata sobre o projeto do Governo Estadual de implantar OESs na educação pública. Estamos conversando com o Anderson Máximo, que é procurador-chefe da advocacia setorial da SEDUS, a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiás, e também com o promotor de justiça do Ministério Público de Goiás, Fernando Krebs. Bom, Fernando, o senhor falou a respeito de como observar, como avaliar esses processos. Existe algum mecanismo para avaliar o trabalho das OESs e de que forma que elas estão gastando os recursos do Estado, principalmente em relação à saúde, que já é um projeto que está instalado? Não existe. O Estado provou isso quando quis contratar uma auditoria agora, se não ligada às OESs de São Paulo, que a ideia saiu de lá, para auditar as próprias OESs. Nós temos em curso uma auditoria na CGE, a pedido do Ministério Público, da nossa promotoria, que detectou uma série de irregularidades nas OESs. Obras que não foram implementadas, programas que não foram implementados, até funcionário fantasma em OES tem. Tem hospital que reutiliza a compressa no paciente. Então, há uma série de irregularidades. Além disso, tem se gasto muito mais hoje dinheiro na saúde do que se gastava anteriormente. Hoje, as OESs abocam a maior parte do orçamento da saúde. Hoje, em 2012, se gastava um bilhão de reais com as OESs, aliás, com a saúde. Hoje, se gasta um bilhão e seiscentos milhões de reais. E o que a gente vê são cais entupidos, falta de hospitais no interior. E os hospitais administrados pelo OESs estão bonitinhos, arrumadinhos, porque estavam totalmente detonados. É claro que houve uma melhora física, porém, eles atendem hoje muito menos do que antes. Ou seja, hoje o paciente custa muito caro. E, além disso, ninguém, nenhum órgão controlador consegue fiscalizar um hospital. Nós não temos corpo técnico, auditores médicos, para saber o que o hospital consome ou deixa de consumir. E prova disso, que a saúde é frágil, é esse escândalo do SAMU. Quer dizer, o cidadão era dirigido para uma UTI que pagava propina. E daí faltam UTIs. Então, quando aquilo que é sério, que é aquilo que é importante, como saúde, educação, segurança, são transferidos para a iniciativa privada, uma iniciativa privada no Brasil, que é financiada pelo poder público, que agem com os políticos, o resultado é Lava Jato. Então, as OESs são abertura, escancarar das porteiras para a corrupção e para o gasto de dinheiro público. Que é tudo que a sociedade não quer, não deseja e abomina. Porque nós temos um custo de vida caríssimo no Brasil, porque o nosso custo de vida se chama corrupção. Desenfreada, a falta de fiscalização e controle. A gente reconhece que a lei das OESs foi declarada constitucional pelo Supremo. É verdade. Mas o Supremo não disse que poderiam espaçar todos os setores para a OESs. E é isso que o Estado de Goiás está inventando a roda ao fazê-lo. Como fizeram com o Sim, o Serviço Militar Voluntário. Criaram lá o policial temporário, como se isso fosse possível. E agora quer jogar todo o Estado para a OESs. Ou seja, vão acabar com o curso público, vão acabar com as carreiras de Estado e mais grave do que isso. Vão acabar com a maior ferramenta da escola pública, da escola de qualidade. Que é a liberdade de cátedra. A liberdade para se lecionar, para se dar aula. Vão escolher a D dos professores que serão indicados. Por políticos corruptos, por deputados, por vereadores, para servir a interesses inescrupulosos e para ficar caladinhos. Ou seja, na administração pública, o próprio funcionário público, ele é fiscal do Estado. Ele é fiscal da população. Ele é fiscal da cidadania. Numa OESs, ela é uma empresa privada. Muda o nome, se traveste de OESs, de uma organização sem finalidade lucrativa, num país capitalista. Eu costumo dizer que a OES seria o quê? Uma instituição comunista num país capitalista. Isso não existe. Nem história e quadrinho. Bom, Anderson, com essas críticas que têm sido feitas pelo Ministério Público, também o ano passado e no início desse ano, houve um forte movimento dos estudantes, que ocuparam as escolas de professores. Houve prisão de professores, prisão de estudantes. Recentemente, também ocuparam uma escola, pelo menos, técnica, que também deve ser privatizada, terceirizada, passada para a gestão das OESs agora. Apesar de tudo isso, o Estado ainda quer continuar com esse projeto. Ele vai mudar, alterar esse projeto conforme as críticas que ele tem recebido? Olha, uma das sugestões do Ministério Público foi o resguardo da gestão democrática da escola. Isso está resguardado. O diretor será uma figura do Estado, um professor concursado, eleito pela comunidade escolar. A gestão democrática está assegurada. A figura do Conselho Escolar está mantida. O Conselho Escolar é a pessoa jurídica de direito privado que continuará tendo fortíssima atuação na escola. O professor efetivo que quiser continuar lecionando na própria escola em que ele pertence, que está modulado, ele vai continuar. Mas eu não quero continuar, não quero estar em uma escola que é gerida por OES, ele retorna para a rede, ele vai ser realocado. Então, o sistema está mantido, não serão todas as escolas, como dito. A ideia que se tem trabalhado desde o ano passado é que das 1.151 escolas, 200 escolas serão repassadas por um projeto. Eu quero dizer o seguinte, o Estado brasileiro passa por uma profunda crise. Somos servidores públicos, sabemos disso. E algo tem que ser feito. Dentro da moralidade, da eficiência, alguma coisa precisa ser feita, porque o Estado está vivendo momentos difíceis e, sem sombra de dúvidas, a corrupção é realmente o tumor que tem trazido tantos dissabores a toda a coletividade brasileira. Agora, nós temos que confiar, e sem sombra de dúvida, é o viés da esperança, que os órgãos de controle, internos e externos, ajam com eficiência para que as políticas públicas sejam efetivamente implementadas. Essa é uma política pública, que é igual o promotor já assegurou, constitucionalidade, isso não se debate mais. Agora, nós temos que discutir como se tornar ainda mais eficiente. Como nós vamos implementar de uma forma que atinja o objetivo coletivo, público, que é ter uma aula eficiente, que o aluno, de fato, saia preparado para o mercado de trabalho, que seja um profissional de qualidade no futuro e que o professor também tenha a dignidade assegurada. Então, é um ponto de equilíbrio necessário, o Estado vai avançar, sem dúvida, o edital deve logo, logo ser lançado, a secretária já anunciou isso publicamente. Estamos trabalhando algumas parcerias em termos de trazer algumas experiências para que o contrato seja ainda mais, tenha as suas premissas ainda mais atendidas em relação ao interesse público, tais como, por exemplo, a experiência com a Públicis, com o Itaú Unibanco, com o Banco Mundial, que trouxeram uma experiência muito interessante de como fortalecer. Só para você ter uma noção, no primeiro chamamento que aconteceu, várias propostas eram incompreensíveis. Então, nesse edital, o que vai ser feito? Bom, você apresentou a sua proposta, vem aqui, você responsável pela organização social, e demonstre como é a execuibilidade da sua proposta, o que você colocou aqui, de fato, como você vai executar. Se não comprovar, está fora, está fora. Então, é isso, é convidar todos para que sejamos, sim, sem sobra de dúvidas, os agentes fiscalizadores da eficiência de qualquer política pública estadual. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Queria agradecer, muito obrigada, promotor, pela presença. E tenho certeza que vamos lutar contra a OES. A gente considera que, assim como uma corrupção é uma praga, a OES é uma praga que ameaça o serviço público de qualidade do Brasil. Obrigada também, Anderson, pela presença. Eu que agradeço, e eu acho que foi um debate extremamente salutário e saudável. É isso que a gente gosta, muito obrigada. Bom, Conexões de hoje chega ao fim. Espero que você acesse o nosso site e confira uma série de conteúdos exclusivos, para ver e rever todos os nossos episódios gratuitamente. Aproveite também para mandar um e-mail para a gente. A sua opinião sobre o nosso programa é muito importante. Nos vemos na semana que vem. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho